Salve galera do canal, deixa com mais um vídeo pra vocês, estamos na Portal Céu, na loja da família, que vocês são muito bem-vindos, e comemora o dia dos namorados, hoje é promoção galera, é isso ai, promoção de charme, já pensou seu namorado ai, a sua namorada com F6, Pro F6? É uma estrecha a vida, o pior de tudo é você dar o F6 Pro a sua namorada, namorada e depois pegar ela trocando mensagem com o outro, por isso que o melhor presente galera, é a parceria, é a honestidade, é a união, é a sinceridade, é o amor, não adianta você chegar lá de F6 Pro, na verdade a sua namorada ganhar presente de namorado, também de outra pessoa, e ferrou, não deu bom, o elecionante presente, então é isso, gente, hoje vai ter promoção, especial, válido para esta, para esta data, sábado agora, começa, o dia dos namorados é na quinta, como é que funciona, na quarta, como funciona a promoção, vai durar até lá, ou é só? Promoção é válida para o sábado, e na segunda-feira, para quem deixar para a última hora, eu vou enfiar a faca sem dó, não estou brincando, não é isso? Na segunda-feira, a gente precisa consultar, se continua, se vai ter alguma coisa, claro, a gente faz o possível para tentar manter também as ofertas, para a galera que acompanha o nosso trabalho, né gente, não é à toa que a gente acabou de completar lá no nosso canal, o canal Portal Games, 20 mil galera, graças a vocês aí, trabalho suado, a gente está muito feliz com esses 20 mil, e claro, queremos mais, né, e muito mais, muito obrigado também, o último vídeo que a gente falou, foi lançamento, exclusividade na Santa Efigênia, Poco F6, Poco F6 Pro, o vídeo tem mais de 15 mil visualização, quando a gente chegou, o aparelho tinha acabado de chegar, já tinha gente na fila esperando para comprar, né, como é o nome dele, Fernando, Renato, é esse mesmo, Renato, gente, aqui você compra, aqui você ganha, ganha na hora, você compra, você ganha três presentes, três, pedidos namorados, mas quem ganha o presente é você, capa, película, e também ganha o fone de ouvido, então, cuidado, que esse ano, o Igor já falou, o cara vai comprar aqui, eu vou dar presente para a namorada dele, o cara vai ganhar um monte de coisa aqui, é, vocês vão ganhar, com venato, namorado, ele está concordando, gente, só trabalhamos com o aparelho lacrado da linha Android, isso é muito importante, não trabalhamos com versão indiana, só versão global, às vezes tem pessoas de outras lojas, até que tentam entrar no comentário do vídeo, de comentar, ah, em outras lojas, é 100, é 200 mais barato, fica de olho, porque se você pegar um aparelho usado, aberto, já caiu no chão, já foi trocado tela, muitas vezes foi trocado para algum cliente, depois eles repassam o software e vendem para você, também tem os aparelhos que não são global, oficial, Xiaomi, são aparelhos não global, também tem aparelhos indianos, nem recebe atualização aqui no Brasil, tem que fazer manual, dá um problema sério, não é qualquer pessoa que tenha essa capacidade de especialidade, por isso que é mais barato, né galera, se fosse igual não seria mais barato, fica de olho para você, não pensar que está fazendo o melhor negócio da sua vida, e depois se arrepender, né, porque esse telefone pode virar um casamento com você, e esse tipo de casamento a gente não quer, quer um casamento com coisa boa, coisa que eu escolhi, né, imagina os proprietários do Maré agora estão pensando, Gente, vamos lá, vou falar os pretos da linha Xiaomi, chegaram poucas unidades novamente do F6 Pro, de 512 e também o de 1TB, não são muitas unidades, já consegui um preço um pouco melhor para vocês, então vamos para cima. Lembrando que semana passada o estoque encerrou, o Lucas abasteceu novamente algumas peças. É isso aí, se você quer entrar em contato com a loja, chama WhatsApp 11 9 91 10 85 50, Esse telefone você não liga, não é telefone, não é telefone, Esse WhatsApp, foi mal, não ligue, não ligue, é telefone, né, Esse é o número do WhatsApp, galera, não atendemos ligações, nós temos muitas mensagens, às vezes pode acontecer de demorar um pouquinho, mas geralmente o atendimento é rápido, e o melhor, é um atendimento humano, é uma pessoa, um ser humano, eu, a Paloma, o Igor, que responde para vocês lá pelo WhatsApp, qualquer dúvida, se não está demorando e tal, aguarda, quando você manda a mensagem novamente, pô, estou aguardando o atendimento, eu chamei desde ontem, vai lá para baixo, às vezes, uma das coisas que acontece muito, 7h40 da tarde a pessoa manda, boa tarde, boa noite, né, boa tarde, já é 8h da noite, essas horas que você já está dormindo, o galo já foi para um puleiro, não tem, mas não é boa tarde, mas a gente responde no dia seguinte, às vezes é comum a pessoa, às vezes está meio pressa e tal, pô, vocês falaram que respondia, eu mandei mensagem meia-noite ontem, até agora ninguém respondeu, gente, a mensagem está lá em uma fila, se você manda de novo, ela volta para o final da fila, você quer ficar no final da fila? Não. E o atendimento é horário comercial, né? Das 9h às 17h, quando dá, quando tem possibilidade, eu respondo também fora do horário, mas o combinado, nossa parceria aqui é das 9h às 17h, de segunda à sexta, às vezes a pessoa manda assim, pô, mas eu mandei, era 16h35, tinha outras pessoas que já tinham mandado antes e estavam sendo atendidas, às vezes não deu para atender, mesmo mandando um pouquinho antes das 17h, como acontece da pessoa mandar às vezes às 18h e ser atendido também, mas o normal, o atendimento combinado é de segunda à sexta, das 9h às 17h, aos sábados das 8h às 14h30, é legal entrar em contato se você quer fazer uma troca, aceitamos o seu iPhone como parte de pagamento a partir do XR, aceitamos também o seu videogame, galera, tem vários games aí, consulte lá a disponibilidade, e vamos para os preços, que é o que vocês estão fazendo aqui, e para quem está curioso em saber o que é isso aqui, galera, esse aqui é um monstro, vou te falar, esse é véio de guerra, esse bicho é bruto, ultra resistente, por mais que ele tenha essa tela curva, tela curva, IP68 contra poeira e umidade, é um aparelho, esse aqui, que aparelho bonito, lindo, esse é o top, o mais top da linha Note 13, novo lacrado, perfeito, novo lacrado, e você está na mão? é, aqui está com o laca, aqui no aparelho, na verdade, ele nunca vai para dentro, esse é um hábito que a gente fala, é novo lacrado, que a gente só trabalha com aparelhos lacrados, e acabei, quando é um aparelho, a gente fala, quando é novo lacrado, é um aparelho que não foi usado, galera, esse é um aparelho novo, a gente abriu aqui, para demonstrar para vocês, e é um aparelho, gerado, nunca foi usado, nem ligado, vou para os preços, já demorou bastante, para começar a falar os preços, mas quando acabar de falar os preços, vai ter a promoção, promoção, que vai ser do final do vídeo, então aguarda, promoção em cima de promoção, 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 13C, 128GB, 4GB de RAM, 849, ótimo preço, muito bom preço, tem a versão 128GB, 6GB de RAM, 919, 256, 8GB de RAM, 980 reais, 256, 8GB de RAM, todos você compra, você ganha na hora, capa, película, e fone de ouvido, aproveita, Note 13, 5G, 128GB, 6GB de RAM, tela de 120Hz, aparelho top, da última geração, 1399, sensacional, preço muito bom, temos também aqui, o Note 12 5G, últimas unidades, esse é um aparelho também, atual, ainda com certeza, vai ter atualização para ele, por alguns anos ainda, não sei dizer exatamente, mas 3 anos, pelo menos, pode ser que tenha até mais, e um preço especial, 1299, 128GB, com 6GB de RAM, temos aqui, o Note 13 Pro, 4G, 256, 8GB de RAM, por apenas, 1649, Note 13 Pro, galera, preço top, aqui temos uma câmera de, 200, 200 megapixels, 200 megapixels, 200 megapixels, 200 megapixels, e se for, a versão, 5G, e aí, também vai ter a câmera de 200 megapixels, mas nós também temos, 5G de 512, que a gente ainda não tinha mostrado, aqui no canal, não tínhamos falado sobre ele, 2,5, 2,5, 8GB de RAM, e tem a versão do 13 Pro, 5G de 512, que a gente ainda não tinha mostrado, aqui no canal, não tínhamos falado sobre ele, 2.199, muito bom, incrível, e ele é de 512, com 12 gigas de RAM, câmera de 200 megapixels, carregador de 67 watts, NFC, ótimo aparelho, tá gente? 12S, ainda não tem 13S, quando chegar isso aqui, dá a vez para o 13S, 1249, ótimo preço, um 12S, câmera de 108 megapixels, e também 2568 de RAM, temos aqui na linha Note 13, tradicional, 108 megapixels, a câmera desse menino, processador, Snapdragon 685, e com 8 núcleos, é um novo modelo, nova versão, gostou assim, da hora, obrigado, esse aqui, nós temos ele, 128GB, 6GB de RAM, promoção para os inscritos do canal, 1149, ótimo preço, muito, muito bom preço, e 1299, a versão de 256, com 8GB de memória RAM, nativo, fora que ele vai expandir mais 4GB, ainda vai para 12GB de RAM dinâmica, gostou? Olha, diferenciado, hein? Está estudando, hein? Já foi? Tem um, esse aqui é o 13 Pro Plus, 13 Pro Plus, branca, nós temos ele em duas versões, 256, 8GB de RAM, por apenas, especialmente para vocês inscritos do canal, 2249, ótimo preço, galera, incrível, e temos a versão de 512, com 12GB de RAM, para esse dia dos namorados, para o sábado, está valendo, por apenas, 2599, gente, ótimo, muito diferenciado, lembrando que o frete é a parte, esse valor é para retirar aqui na loja, e para o pagamento à vista, se quiser parcelar, consulte, o valor parcelado, não é o mesmo valor, esse valor estão com desconto, para o pagamento à vista, em dinheiro ou transferência, beleza? Compreta de motoboy aqui, repatora, Poco M5, M6 Pro, M6 Pro, esse é o M6 Pro, M5, nem tem mais, é um aparelho que tem uma saída excelente, e até agora, não tivemos nenhuma reclamação desse aparelho, nada, zero, nenhum retorno, 100% de clientes satisfeitos, 2568 de RAM, 1349, gente, preço incrível, muito barato, só a Portal Cell, que manda esses brindes, e no final, ainda vai ter a promoção, promoção, e tem a versão de 512, com 12 de RAM, por 1549, é muito armazenamento, hoje, muitas pessoas trabalham aí, fotos, vídeos, imagens, 512, é uma vida inteira, dentro do aparelho, e esse aqui é lançamento, Lucas, Poco F6, Qual a versão que nós temos aí? Esse é o queridinho, temos ele de 512, com 12 de RAM, essa aqui é na cor preta, disponível, vai 512, 12 GB de RAM, tem mais memória, do que muita pessoa por aí, 512, 12 GB de memória RAM, gente, preço especial para vocês, para nós, por apenas, por apenas, a mínima, para a tela, cadê, achei, F6, 256, ou é o, 512, 2.899, Galera, baixou, hein? 512GB de RAM, gente. 512GB. Excelente. E temos a versão 256GB de RAM. Lá vem. 2649GB, gente. Ótimo preço. Muito bom o valor desse aparelho. Baixou bem pouco o F6, galera. Já no próximo, segundo vídeo. E temos aqui o F6 Pro. Versão de 1TB. Esse vai vir com aquele processador que o Igor vai te contar agora. Ele sabe, ele sabe. É o 850. 3. Ah, estudou, estudou. Não é 3, não? Tenho certeza que é o 3. Esse é o 2. A gente abriu no último vídeo aqui. Então, 2 é o XIV. É que eu dou anos luz à frente. Assim como o F6 Pro, era o 8G 1. E o F6 Pro é o 8 quem? 8G 2. Como é que? O 2º processador da 8ª geração. Ou com o F6? Se eu tiver errado... Não é o 7S, gente. Esse é o F6. O F6. O F6. Aqui nós estamos falando do Pro. Ah, do Pro. O Pro é o 8G 2. Igor, confirma aí pra gente não falar besteira mais uma vez. Não é o 8G 3? Não, o 8G 3 é no Xiaomi 14. Inclusive, não está aqui. Eu queria mostrar que eu ia fazer uma loucura pra vocês naquele kit. Última unidade, única unidade, que vem o relógio. Estou correto, né? É a única coisa que eu tenho certeza que você está correto. O único que eu pensei que estava errado foi quando eu pensei que estava errado. Vamos comentar aqui a vontade agora. Gente, o F6 está em ti. Quanto que é o F6 Pro? Até vem que você está enrolando pra não falar. 3,999. 3,900. 3,900 e 1TB. Ok, 1TB, 1TB, gente. 1TB? Muito espaço. E tem pouquinha RAM, viu, Lucas? Só tem 16. 16 RAM? Nativo. Nativo. A RAM dinâmica, nós já estamos falando em 22GB de memória RAM, gente. Essa aqui é uma super nave, um aparelho diferenciado, poucas unidades. Aproveitem, tá? E o de 512, com 12GB de RAM, ainda consigo pra vocês um desconto ainda mais no último vídeo. 3,549, Lucas. 512, 12GB de RAM. Preço tal, excelente. Até porque no último vídeo a gente não mostrou o de 512. Não, né? Esse valor estava o de 2,56 com 12GB de RAM. A gente está mostrando agora o de um Téreo de 512, gente. Aproveitem. E aí nós temos o F5 aí. Voltamos ao passado. Poco F5. Voltamos. 2,199. Qual o processador, Igor? Eu vou deixar nas suas mãos. Aqui nós temos o processador 7 Plus. Não, vamos deixar na sua imaginação, porque o mundo dos dois sabe. Da Qualcomm, né? Um dos DRAGONs. F5 Pro. E o melhor do F5? F5 Pro. Pro. Com o processador. Vou deixar nas suas mãos de novo. Novo. O DRAGON XG1. Um recurso. Aqui nós temos um super aparelho. Ótimo aparelho. Gamer. Carregador de 67 watts. Se o F6 Pro é o 8 Gen 2, esse é o 8 Gen 1. Não poderia ser o 3, né? Agora o Poco F7 vai ser o 8 Gen 4. É o... Bom. Nós nem sabemos, mas quem sabe. Pode ser. Gente, gente. Ó, F5 Pro. 512. 12 de RAM. 3,99. Um ótimo aparelho. Sensacional. A gente considera, mesmo com esse valor, que é 3 mil reais, custo-benefício. Você vai comprar um aparelho. Ele que entrega, né? Samsung, com processador 8 Gen 1, você vai ver que você vai gastar quase o dobro. Ou mesmo, se você achar um Apple com processador 8 Gen 1, você vai comprar um Android dentro da Apple. Não vai ter jeito. Não existe, né? Tem o Poco X6. Poco X6. Três versões aí, galera. A mais... Com maior capacidade, é de 512 com 12 de RAM. Tá 2,999. Isso aí. Preço excelente. A versão 256 12 de RAM, 1850. E 1750, a versão 256 8 de RAM. E a versão Pro, Lucas? X6 Pro. Esse aparelho. Esse vem com processador 7S. Não, esse tem o Adminst 8300 Plus. Esse aqui. E tem uma tela OLED com um bilhão de cores. Mano, eu tô orgulhoso de você, cara. Pra quem tinha o apelido... Um bilhão de cores? Já me apelidou na época do Note 8. Mas existe um bilhão de cores? Existe? Um bilhão. Um bilhão. É, você já ouviu falar da paleta de cores? Não. Existe, uixi. A cor é praticamente igual a uma digital. Existem cores infinitas, assim, sabe? Pensei que só tinha do A7 do Acuído. Mas aí, essas são as cores primárias. Você misturar uma pra outra, pra outra. Dá outras. Tem outras cores, entendeu? Certo. Pelo menos foi esse aí que me contaram. Mas as coisas tudo foram mudando, né? Mas tem gente até que acredita que a Terra é plana ainda, né? Sem polêmica, Didi. Sem polêmica. Porque vai saber se é também. Até porque ele vai andando, vai andando. Ele não curva. Ele vai sempre reto. Eu que moro na praia, você já vê os navios sumindo assim. Mas não é. Porque tá ficando longe. Eles não vão abaixando no horizonte. Não, é por causa da negrina que vai ficando tão longe. Pessoal, vamos no preço, por favor. X6 Pro. Chegou a hora de você deixar o seu mozão gamado em você pra sempre. Feliz. Esse aqui é um aparelho que eu estou usando ele aqui, ó. X6 Pro. Muito obrigado. Minha mãe também. Olha só ela. Olha gente, novinho, zero bala. Câmera aqui, nós temos 108 megapixels, carregador de 67 watts. Uma bateria que dura o dia todo respondendo aí pelo WhatsApp, assistindo vídeos pelo Facebook. Realmente, recomendo. Preço especial pra vocês, R$2.249. R$2.249, preço excelente, lembrando que é sujeito à disponibilidade, não tem muitas unidades. O mozão vai gostar. Tem mozão que merece um desse, agora tem outros que merece assim, né? Pois é. Não tem outros que merece nada, né? E não é ruim também, não é ruim. Não tem nada. Nada, cara. Não parece um bolo, né? Tem a versão 256 com 8GB de RAM também, tá bom, galera? Disponível pra vocês aí. R$2.49. R$2.049, 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 R$2.049. R$5.049, R$4.049, R$2.059, 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 R$1.059, R$2.059, R$0.059, R$1.059, R$2.059, R$2.069, R$1.059, R$2.09. O Igor me induziu ao erro, eu falei o processador nesse aparelho errado por anos, eu tinha um desse aqui, eu perdi numa remada de stand-up que rebentou a minha correntinha e fui embora. Esse remata aí é pericó! Você não mergulhou não? Você não sabe o quanto. Mas depois que eu percebi, porque também eu tava com óculos, apoiando se eu quero os óculos, aí quebrou os óculos, eu perdi os óculos o celular nesse mesmo dia só não perdi a minha dignidade ó ainda 2.990 2.568 gigas de ram câmera profissional laica carregador de 67 watts a tela dele é macia é gostoso de teclar as fotos são maravilhosas e aqui nós temos o processador proteção nas suas mãos mas é bom o processo do bom nós temos uma dimensite nove mil e duzentos planos e um processador de última geração fica só sem atrás de 13 p pro que nós também temos que temos não temos que é o admensite nove mil e trezentos planos e nove mil e duzentos e o rigor está ficando defasado o mestre é superado vai voltar para o curso mestre preciso de um remédio ó esse mesmo gente rede me pede 128 giga 6 gigas de ram mil e duzentos e noventa e nove gente presente aí como não também só me fez me pede 6 esse aí eu pensei que era o xiaomi pede 9 que tá de ponta-cabeça também esse aí aceita caneta de 144 hertz agora nós temos agora vocês acho que é o snapdragon 870 esse é um avarilho excelente tela de 144hz tela gamer e um preço muito bom pra vocês dois mil e noventa e nove só isso 128 com 8 gigas de ram últimas unidades disponível top e o reloginho o s3 s3 o último modelo mais avançado do smartwatch da linha xiaomi é muito completo 899 só preço excelente nós temos mostramos aqui outros vídeos um bando que vem o kit o kit nem eu não tô aqui com um fone zinho tem ele aqui não tem mais tem até sim ali ali em baixo corre isso isso eu sei o que é o seguinte o bud 5 pro a gente tem a caixa no outro vídeo a gente mostrou mas o xiaomi watch s3 mais o xiaomi 14 com processador etigen 3 um monstro carregador de cento e vinte vários camara lá mais top já fabricado pela xiaomi distribuído rede mundial e eu vou fazer para vocês uma loucura mesmo para vocês aproveitarem com a gente por seis mil 599 aquele kit lá completo completo só o aparelho é vendido o cliente nem existe no brasil já começou por aí oportunidade ou você leva ou eu vendo para você eu vou falar um negócio para vocês se eu namorasse ganhasse um daquele eu casava na mesma hora você vê que eu eu disse olha na mesma hora você vê que eu falei o preço eu fiquei tão emocionado que eu nem lembro quanto que eu falei quanto que eu falei e se não me engano 6 599 eu falei tá errado tá certo 6 599 gente só o aparelho é vendido a 5 899 um relógio 900 reais um fone 500 reais fora que é um bando comemorativo o olho apenas para achar o meu negócio para você guardar a guarda e para encerrar o vídeo que eu falei no final e até a promoção do promoção promoção quem vier nesse sábado e viu o vídeo vai falar vou participar da promoção promoção galera essa é a senha comprando qualquer aparelho ó por mais 49 90 e mais 149 90 gente você vai levar o pouco pode original xiaomi nós vendemos aqui os melhores fones da xiaomi viu ó também tá rolando uma promoção para os inscritos que a gente vende a 109 90 aqui já é incrivelmente barato esse valor é muito o preço dele é 149 quando tá barato aqui na loja se você vê na na loja xiaomi nem chegou ainda que é lançamento e geralmente na internet você acha muitas vezes foi paralelo toma cuidado para não comprar reta que a falsificação comprou o smartphone promoção promoção 49 90 você leva o fone Pocopods que é excelente atende ligação de música bateria tudo isso o dia todo e toma cuidado quando você vê desse pirata vai estar escrito assim ó Pocopods aí você some disso aí que é Pocopods original é verdade é exclusivo o produto é pirata mas o produto é original o produto pirata ele é porco salve especial para o Walter o Walter lá de Aparecida de Goiana o Walter super gente boa comprou com a gente um iPhone recebeu um Note 13 que vai não é o alô também para o Dedé Daniel e Juliana lá de Itacoa esses são as pessoas que eu lembrei de mandar o salve também para o Jefferson conhecido como Marreco diretamente Mochitas Cruz Então é isso galera, o vídeo ficou gigante, mas a gente teve que passar o máximo de filmações, é só uma vez por semana, tem a opção de você colocar na velocidade mais rápida, imagina você tá dentro de casa curtindo esse vídeo comozão, tá legal, bem sabendo, tem que pedir uma pizza, e a pizza chega, o vídeo não acabou ainda, você é capaz dele comer a pizza, e ainda o vídeo tá rolando, então, entendeu, é isso galera, obrigado por acompanhar, obrigado por ter se inscrito no canal Portal Games, obrigado por toda semana, tá aqui no nosso trabalho, e a semana que vem vai ter o arraial de preços baixos, valeu, é mentira, é verdade.